Olá, estamos com você em mais um momento e esse é um momento tão importante porque é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus, abrir a Bíblia nós vamos hoje fazer isso no Salmo 27 vamos estar falando no último versículo deste Salmo que fala sobre a importância de esperar em Deus naquele versículo, o último versículo que é o 14 o salmista fala, espera pois, espera no Senhor ele fala duas vezes esta mesma palavra é importante a importância de você estar com o teu coração com o teu olhar, com a tua disposição, com a tua fé voltada a Deus esperar nas promessas dele, esperar na sua boa palavra esperar no tempo dele coisa fácil não é esperar muito difícil, não é uma coisa prazerosa não é algo que nós gostamos de fazer mas é necessário e é tão importante para a nossa vitória, para o nosso bem-estar para aquilo que nós precisamos conquistar tudo tem uma espera, tem um momento de estar aguardando e hoje nós estaremos falando sobre isso a luz da palavra, das escrituras porque a Bíblia fala muito tem muitos versículos, Isaías 64 no versículo 4 diz assim que Deus trabalha para aquele que nele espera então, se você hoje está esperando em Deus Deus está no controle da tua circunstância e Ele está trabalhando a teu favor amém? então nós estaremos hoje no Salmo 27 Isaías também 40 estaremos comentando Isaías 64 Abacuque, o Antigo Testamento também no capítulo 2 estaremos também Romanos capítulo 1, versículo 17 e nós estaremos conversando sobre este tema esperar no Senhor amém? eu agradeço a Deus pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas e hoje eu estou com um vestido muito bonito da Nelly Modas e você pode conferir, fazer ali marcar um momento com ela na loja marcar ali uma visita ali na tua agenda e você pode ligar para ela para marcar esse momento para você conhecer a loja conhecer a Nelly e ver tanta coisa bonita que você pode adquirir agora com o tempo de Natal chegando, as festas você tem que ficar muito bonita e ali é o lugar ideal para você achar um vestido para o Natal para achar muita coisa para você até mesmo presentear está aí na tua tela o número de contato 9136-3082 quero mandar um abraço para a nossa amiga Nelly nossa parceira e agradecê-la por estar nesta parceria junto a nós aqui no Ministério da Palavra eu também agradeço a Deus pela parceria que o Abrindo a Bíblia tem com o Centro de Beleza Adriana Oliveira você pode ver aí o contato da Adriana 91119-4274 e você poderá então também ligar para a Adriana agendar o teu momento ali no salão dela e você pode entrar na nossa página na fanpage e na nossa fanpage você vai ver lá o endereço você vai ver tudo direitinho o trabalho dela para você conhecer um pouco melhor tá bom? eu agradeço a Deus também e louvo ao nosso Deus pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas a IE Adan uma igreja atuante uma igreja abençoada e abençoadora liderada pelo pastor Jonatas Câmara uma igreja de excelência que é também uma igreja missionária e a igreja tem um braço muito forte na área da educação que é a Faculdade Boas Novas e nós também agradecemos a Deus por essa parceria aí na tua tela você vai ver também o site da faculdade e também da IEBN que é o Instituto de Educação Boas Novas eu louvo a Deus também pela parceria que nós temos com todos os semeadores os semeadores são parceiros desse ministério porque semeiam em solo fértil abençoando a Boas Novas garantindo que palavras de vida venham entrar nos lares quando a Boas Novas chega você liga a TV não precisa ninguém fechar o ouvido fechar os olhos sair da sala esconder porque às vezes tem programação que a gente tem que tirar as crianças de perto porque não é que você queira assistir é porque daqui a pouco você liga ali e já está aquilo aparecendo então aqui na Boas Novas não corre esse risco é uma programação sadia boa para toda a família e ela traz vida traz a vida de Deus então hoje eu lhe convido a ser também um semeador não só deste programa se você quer ser também do Abrindo a Bíblia você tem essa oportunidade está na tua tela o nosso banco do Abrindo a Bíblia que nós trabalhamos é o Bradesco está aí a agência e a conta corrente também a conta bancária para você ser hoje este semeador amém no final deste programa nós vamos orar com você e nós vamos levantar um clamor pela tua vida então ligue para nós nós estivemos orando ontem e todos os dias que tem Abrindo a Bíblia tem oração e nós vamos orar por você e com você também amém é muito importante e é bom orar juntos estamos aqui para juntos nós levarmos a Deus a tua causa você não está só é tão ruim te orar sozinho às vezes eu sei às vezes a gente precisa de alguém para concordar com a gente e dizer um amém vamos lá e vai orando e concordando então aqui no final desse programa nós vamos fazer uma oração de concordância você vai concordar dizendo amém e você vai apresentar então para você fazer isso você pode fazer uso agora deste telefone que está na tua tela não espere até o final do programa para você começar a ligar ligue agora nós vamos estar recebendo aqui no estúdio o teu pedido e daqui nós vamos levantar um clamor a Deus pela tua vida amém nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar com você na palavra hoje no salmo 27 você já pode abrir tua Bíblia também Isaías capítulo 40 e capítulo 64 Abacuque capítulo 2 Romanos capítulo 1 versículo 17 mas principalmente salmos salmo 27 versículo 14 a gente vai rapidinho para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais falando sobre a importância de esperar em Deus daqui a pouco mais eu volto com você bem, estamos de volta com você nesse momento e hoje nós vamos falar sobre a espera que é tão necessária a espera em Deus aprendendo a esperar em Deus é um aprendizado porque esperar em Deus é um passo de fé para nós esperarmos no tempo de Deus nas promessas de Deus nas respostas que nós estamos pedindo as nossas orações tudo isso envolve fé Abraão foi chamado pai da fé e pensa em um homem que precisou esperar para o cumprir da promessa de Deus na sua vida foi Abraão então hoje não olhe para mim pensando ah, mas a irmã sabe tudo sobre espera não sei ah, mas a irmã não está esperando estou eu preciso esta palavra hoje essa palavra primeiramente é para mim eu preciso aprender a esperar com mais paciência porque eu também como você estou esperando em Deus esperando pelo cumprir das suas promessas em algumas áreas da minha vida aonde Deus tem falado que irá cumprir um milagre uma palavra e eu estou na espera então todos nós hoje de uma certa forma estamos esperando por um milagre por uma resposta por uma palavra de Deus que venha se cumprir na nossa vida na nossa circunstância e nós vamos falar sobre algumas atitudes hoje que nós temos que entender que são importantes neste momento de espera eu creio que nesse momento enquanto estou falando com você estou falando a palavra de Deus não são minhas palavras mas enquanto eu falo e você ouve você também tem esperado em Deus você também talvez por um bom tempo esteja dependendo de uma resposta de Deus quem sabe você está esperando numa promessa numa palavra que ainda não se cumpriu na tua circunstância então hoje essa palavra ela vem para fortalecer o nosso coração eu quero começar com um versículo que está no antigo testamento que está em Abacuque capítulo 2 versículo 4 mas Romanos capítulo 1 versículo 17 ele 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 cita esse mesmo versículo Romanos quando Paulo escreve essa carta essa epístola e falando sobre fé ele cita ele copia ele ele fala ele ele cita o que Abacuque fala no antigo testamento porque Paulo conhecia as escrituras então ele volta lá para o antigo testamento porque ele conhecia a lei a palavra e ele então escreve ele cita Abacuque capítulo 2 versículo 4 quando ele diz visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé o justo viverá por fé para você hoje essa palavra você é justificado em Cristo então a tua vida é uma vida de fé em Cristo fé enquanto você ora fé enquanto você espera fé enquanto ainda não aconteceu o que você está pedindo que venha acontecer isso requer fé e a Bíblia diz que o justo ele vive não por aquilo que ele está vendo mas por aquilo que ele está esperando porque fé é isso é espera daquilo que você não vê mas você sabe que ele vai se concretizar então é muito importante você entender esse versículo e você anotar ele também porque isso aqui é um programa de estudo da palavra e é bom você ter esse versículo no teu coração ele é escrito primeiramente em Abacuque e aí Romanos 1 17 está citando esse versículo tá bom e você pode também anotar aí Romanos 1 17 mas o versículo que nos chama a atenção hoje sobre essa palavra que nós estamos falando a palavra esperar está aqui no salmo 27 o salmo de Davi e no salmo 27 o salmo de Davi o versículo 14 diz assim espera pelo Senhor tem bom ânimo Raquel tenha bom ânimo Nazaré tenha bom ânimo Fernando José Francisco Nonato Raimundo Paulo Luiz Sandra Conceição Socorro Ruth tenha bom ânimo não perca o teu ânimo ele está falando aqui o salmista está dizendo aqui bem claro espera pelo Senhor tenha bom ânimo e fortifique o teu coração teu coração não pode estar amuado triste desesperançoso duvidoso tem que estar fortalecido em Deus espera pois pelo Senhor é interessante essa palavra aqui ele fala duas vezes a palavra espera e nesse mundo apressado que a gente vive esperar nos faz perder muita coisa primeira coisa que nos faz perder é a paciência ninguém tem paciência para esperar hoje em dia tudo é rápido né você vê até pela alimentação antigamente a comida demorava o feijão na panela o almoço hoje em dia tem aquela moda do fast food comida rápida tudo rápido porque a vida é rápida a vida voa é para um lado e para o outro então esperar nos causa impaciência ela tira nossa paciência muitas vezes esperar também ela tira a nossa esperança por isso nós temos que entender a importância de esperar em Deus e esperar com confiança esperando com esperança de que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu porque no tempo de espera você vai começando a pensar mas Deus falou mas está levando cinco anos dez anos poxa ora Deus falou para Abraão e levou vinte e cinco anos para cumprir aquilo que ele tinha falado que iria nascer um bebê e o bebê da promessa chamaria-se Isaac não foi vinte e cinco semanas nem vinte e cinco meses foi vinte e cinco anos então nós queremos perder a esperança perder a paciência perder o nosso humor é a gente fica chateado estressado bravo sabe e com tanta coisa eu estou falando aqui comigo hoje sabia é eu preciso dessa palavra hoje todos nós precisamos a gente fica todos nós eu também fico meu amor parece que ele vai indo assim a gente não quer sabe poxa está demorando né aquele sorriso daqui a pouco se torna no olhar de perplexidade porque perdemos paciência às vezes esperança o nosso bom humor a nossa calma né calma espera a gente aqui é rápido perde a calma perde o bom senso também sabedoria sabe uma coisa não está acontecendo então deixa eu dar o meu jeito e o nosso jeito muitas vezes não é um jeito prudente e nem sábio para resolver aquela circunstância que Deus falou que ele iria resolver mas a gente é tão apressado que a gente já quer resolver do nosso jeito precipitados então hoje a espera ela é muito importante e o homem e a mulher que espera no Senhor não será confundido a confusão vem quando a gente dá o nosso passo fora do tempo no tempo da espera em vez de ficar aguardando nós queremos já agir e fazer do nosso jeito tem algumas coisas que nós podemos entender hoje algumas lições e falando nisso essa mensagem nós já pregamos aqui na Brinda Bíblia não é uma novidade mas não tem problema nós repetirmos porque é uma palavra que precisa ser falada de novo e nós vamos falar de novo amém porque eu creio que muitas pessoas hoje nessa hora em que eu estou falando aqui a palavra de Deus estão no momento de espera e estão querendo perder a calma estão querendo desanimar estão querendo de uma certa forma dar o jeito delas como Sara procurou fazer quando Deus tinha falado para Sara que ele iria cumprir a promessa mas ela quis dar uma ajuda né fazer do jeito dela e nós às vezes também queremos fazer do nosso jeito então hoje vamos falar um pouco sobre algumas lições que nós vamos aprender neste tempo de espera a primeira é esta Deus somente guiará Deus somente dará direção clara e orientação ele só vai conduzir aquele que está disposto a esperar o apressado não pode ser conduzido por Deus o apressado aquele que já quer para ontem que não tem tempo de orar de buscar de estar esperando por Deus Deus não pode guiá-lo e conduzi-lo e orientá-lo porque ele já tem a sua maneira de fazer tem a sua obstinação tem o seu jeito já está bravo já está nervoso já está sem calma então Deus só pode guiar orientar conduzir o homem e a mulher que está disposto a esperar nele ponto pacífico isso aqui já é número 1 e a gente não pode abrir mão disso no salmo 37 nós estamos no salmo 27 no último versículo espera pois pelo Senhor fortaleça o teu coração espera nele 10 salmos para frente que é o salmo 37 é interessante o que diz o salmo 37 vou abrir aqui ele diz assim no versículo 8 deixa a ira abandona o furor não te impacientes porque certamente isso acabará mal está dizendo que a impaciência não acaba bem quando a gente é impaciente com uma circunstância impaciente porque nossa oração não foi respondida na hora que a gente queria do jeito que a gente queria nos traz impaciência mas essa impaciência não trabalha a nosso favor ela trabalha contra a gente porque junto com a impaciência tem dois ingredientes perigosos quando uma pessoa é impaciente já viu uma pessoa numa fila tipo assim num banco que tem 100 pessoas na fila aí ela se acha no direito de começar a reclamar a murmurar e gritar e fazer um escândalo no meio daquela fila eu já presenciei isso junto com aquele escândalo aquela braveza toda aquela impaciência tem o que? tem a raiva ela está indignada ou ele tem o furor e a Bíblia fala sobre isso olha o que fala o Salmo 37 versículo 8 deixa a ira abandona o furor não te impaciente está falando para você não se impacientar você tem que largar a mão da ira e deixar o furor porque o furor e a ira andam com a impaciência a pessoa impaciente no trânsito ela é furiosa ela tem ira ela buzina ela corta na frente ela briga porque estão ali impedindo ela de chegar lá ela está impaciente ela tem que correr cortar todo mundo para chegar onde ela quer chegar porque ela saiu atrasada de casa já fez coisa errada e ainda está lá furiosa e com ira porque ira e furor fazem parte da vida do impaciente mas a Bíblia fala claro olha se eu fosse você eu anotaria esse versículo e memorizaria ele eu já memorizei esse versículo está aqui deixa a ira abandona o furor não te impaciente pois certamente isso vai acabar mal Salmo 37 versículo 8 está dizendo aqui não fique impaciente aprenda a esperar porque na impaciência vai ter para acabar mal vai ter não vai ter sucesso não vai ter boa colheita não vai ter paz não vai ter alegria não vai ter união não vai ter coisa boa não vai e a gente quer muitas vezes se impacientar então o que nós falamos aqui o que Deus está falando conosco Deus somente poderá dar direção clara Deus somente poderá nos guiar nos conduzir nos levar quando nós estamos dispostos uma atitude minha de esperar por ele e para esperar em Deus eu tenho que ter paciência paciência é longanimidade é um fruto do Espírito Santo sendo desenvolvido na minha vida e aonde e quando é desenvolvida a paciência em mim em momentos de impaciência é na tribulação que Deus permite eu passar que ele está trabalhando a paciência paciência nunca é gerada em mim em momentos de paciência não é em momento de dor de sufoco de tribulação de porta fechada de decepção de frustração de afronta que Deus está me desenvolvendo em mim a paciência que é o fruto dele do Espírito Santo sendo desenvolvido no meu caráter e dentro de mim então não é debaixo de uma rede com dois coqueiros e água de coco ah que beleza que Deus está me ensinando a paciência negativo paciência é forjado em momentos de dor de adversidade você quer saber mais só vá para Romanos capítulo 5 e você vai conferir comigo no versículo 7 versículo 8 de Romanos 5 eu não vou ler aqui porque nós estamos com pouco tempo mas está aqui olha Romanos capítulo 5 versículo 3 e não somente isso mas nós nos gloriamos nas tribulações sabendo que elas produzem paciência então hoje Deus está falando que Ele vai poder conduzir levar orientar Ele fala isso no Salmo 32 Salmo 32 versículo 8 Deus diz para mim eu vou instruir você e vou te ensinar no caminho que você deve seguir Ele diz para você também eu vou te instruir diz o Senhor eu vou te ensinar o caminho que eu quero que você ande e sob as minhas vistas eu vou te dar conselhos olha nesse caminho que eu estou te orientando se você andar nele eu vou te aconselhar Raquel faz isso Raquel não faz isso vem para cá vai porque Deus orienta Deus guia Deus fala mas somente Ele fala e guia para a pessoa que está disposta a esperar nele o impaciente nunca será guiado por Deus porque Ele é guiado pelo seu próprio ímpeto pela sua própria vontade pela sua própria obstinação daí Deus não pode guiá-lo e Ele fala claramente eu vou instruir você vou ensinar você no caminho que você vai seguir e sob as minhas vistas Deus fala porque eu estou te guiando diz o Senhor eu vou te dar conselhos muitas vezes quando Deus demora em nos responder e nós temos que esperar nele é porque Ele tem uma lição para nos ensinar e essa lição é só aprendida no momento de espera em Deus não é em outro lugar Deus te coloca no curso dele na faculdade dele na escola dele e ali naquele momento de espera que você esperneia e chora Deus está lhe ensinando lições e uma das coisas mais importantes no tempo da espera é que Deus está forjando e fortalecendo a tua fé Abraão Abraão foi o chamado pai da fé sabe por quê? porque ele teve que esperar ele esperou em Deus pela promessa de Deus esperou esperou e esperou teve que ter paciência 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 por isso ele é o pai da fé porque nos momentos de espera a tua fé e a minha ela é fortalecida por Deus quando eu espero nele ela não vai ser fortalecida se eu dou o meu jeito faço a minha vontade corro atrás das minhas da minha da minha da minha da minha intuição aí Deus não pode me guiar então olha que importante é essa atitude de espera porque nela na escola da espera o Espírito Santo está nos ensinando valiosas lições é um tempo de aprender com ele a graça o amor a fidelidade o seu poder amém tem outras coisas que acontecem enquanto nós esperamos e está aqui eu vou falar no próximo bloco com você porque nesse momento nós temos um pequeno intervalo mas são valiosas lições que nós aprendemos nos momentos aonde nós precisamos esperar em Deus todos na Bíblia esperaram todos todos tem uma história onde eles precisavam esperar pelo tempo de Deus José José lá do Egito que foi preso esperou no poço esperou na cadeia esperou na casa de Potifar tantos Davi esperou esperei com paciência do Senhor nas cavernas fugindo para não ser morto Abraão esperou Marta e Maria esperaram o apóstolo Paulo esperou então hoje não é novidade que você e eu temos que esperar também se os que vieram antes de nós foram pessoas que conquistaram e venceram porque esperaram nós vamos também conquistar vamos vencer mas precisamos aprender a esperar amém eu preciso palavra para mim hoje se você não está recebendo eu estou porque eu preciso dela não é minha palavra é a palavra de Deus para você e para mim amém nós vamos agora para o nosso intervalo mas é rapidinho porque aqui tem mais coisas que nós vamos aprender enquanto nós estamos esperando em Deus daqui a pouco mais eu volto com você bem estamos de volta com você nesse momento falando sobre a importância de nós esperarmos em Deus a espera é necessária porque quem espera espera com paciência espera com perseverança uma coisa interessante enquanto nós esperamos Deus usa a espera para sincronizar para ajustar o relógio do tempo dele com o nosso porque nós temos o nosso tempo o nosso tempo para receber o milagre é para ontem tipo assim né ah mas eu quero isso e rápido olha estou ali olhando aqui porque as vezes nós temos por exemplo uma mãe tem um relógio biológico uma mulher que quer ter um filho uma futura mãe e ela fala Senhor eu quero um filho e aí o filho não chega naquele tempo daqui a pouco passa mais alguns anos ela começa a olhar no relógio Sarah tinha um relógio biológico para gerar um filho e acabou já entrou na menopausa já não tinha mais aquele momento para ter e naquele momento depois que ela passou da sua menopausa do tempo porque não pode ter mais filho Deus deu então nesse tempo de esperar em Deus é um tempo que a gente vai entender que o tempo de Deus é o melhor tempo e a gente acha poxa mas passou tanto tempo passou um ano passou não sei quantos meses e não está como eu queria pode ser que não está como você quer mas está como Deus quer como Deus acha que deve ser você está entendendo é porque Deus vai guiar a tua vida e aquilo que você acha que é negativo aos olhos de Deus pode ser positivo aquilo que você acha que é uma perda de tempo para Deus não é aquilo que você acha que passou muito tempo e nada aconteceu você não tem ideia do que Deus está fazendo para acontecer e já está acontecendo e você não está vendo as mudanças no teu coração atitudes que Deus tem transformado e que não transformaria se não fosse no momento da espera então o momento da espera é de grande valor por quê? porque Deus está trabalhando o tempo certo e o que parece demora para nós é o tempo certo para Deus e outra coisa quem sabe não faz parte do plano de Deus a espera ah eu não posso esperar e por que não? porque se fizer parte do plano de Deus eu esperar é porque Deus quer é porque Deus permite é porque Deus tem um plano maior e esperar envolve esse plano é assim que eu devo encarar e não reclamar e não murmurar mas ser dirigido e guiado por Deus a espera ela fortalece a nossa fé porque a Bíblia como eu falei já antes aqui em Abacuque capítulo 2 versículo 4 que está também citado em Romanos 1,17 o justo viverá pela fé Abraão esperou foi chamado pai da fé José esperou mas ele também teve fé então espera é uma característica quem sabe esperar é uma pessoa que tem fé quando ela é impaciente demonstra que ela não tem muita fé ela está duvidando ela está desconfiando ela não está crendo por isso essa espera ela vai gerar fé no teu coração e lhe ensinar a paciência como nós falamos anteriormente a paciência ela é forjada em momentos de impaciência a paciência te ensina a suportar a esperar a tolerar e a aguentar é é forte né é um dos frutos do Espírito Santo assim como o amor é um fruto também que o amor tudo suporta o amor tudo espera o amor tudo aguenta a paciência também esperar em Deus essa espera ela é importante também porque durante essa espera olha só que pensamento forte aqui que Deus está nos dando além dela fortalecer a nossa fé e além desse momento de espera ser um momento aonde Deus está usando né o que sincronizando o tempo dele com o nosso é também o momento que Deus peneira as nossas intenções porque atrás de qualquer atitude minha e tua tem uma intenção as minhas intenções elas são peneiradas elas são Deus está só checando Ele está ali olhando Ele está ali desmiuçando e vendo não o que eu estou querendo fazer ou fazendo mas as intenções do meu coração e no momento de espera em Deus Deus olha para as intenções do nosso coração Ele olha para o que está acontecendo no nosso interior e é o momento dele também fazer uma limpeza fazer um check up fazer ali uma uma análise Ele peneira Ele vê e trabalha com você quem sabe ele tem que tirar algumas atitudes que não são boas de dentro do meu coração e do teu vai fazer uma peneira assim sabe quando você peneira quando você vai fazer um bolo que fica bem fofinho você peneira aquele trigo quando você vai construir e você quer aquela areia sem aqueles pedaços de pedra você peneira aquela areia então Deus também peneira porque tem coisas que não são boas em nós e nesse tempo de espera Deus está trabalhando essas coisas que não são boas para corrigi-las para consertá-las então é incrível o que nós aprendemos sobre nós nesse tempo de espera a gente aprende que a gente é impaciente que a gente é muitas vezes orgulhoso que a gente muitas vezes é impetuoso muitas vezes a gente aprende tanta coisa que a gente não percebe em outros momentos somente no momento da espera a gente começa a perceber poxa ali ali sou eu aquele é o meu coração esse momento de espera é um tempo que Deus permite e ele está peneirando não para o mal sempre para o bem Deus nunca trabalha para te colocar para baixo Deus nunca trabalha para te ver infeliz ele sempre trabalha a teu favor para te levantar para te abençoar para te ver feliz para te ver salvo para te ver realizado em vitória em Jesus então se essa circunstância está acontecendo e você tem que esperar é porque Deus tem algo maior para fazer dentro de mim muito mais do que a circunstância que eu estou esperando para ele realizar eu quero que aquilo aconteça Deus sabe que eu quero mas mais importante do que o querer algo é quem eu sou e quem você é e é isso que Deus está trabalhando em nós o nosso caráter a nossa fé que é muito mais valiosa do que o ouro e olha que o ouro ele para ficar bonito ele tem que passar pelo fogo a nossa fé também passa pelo fogo para a gente aprender a esperar em Deus e aí a gente sai mais bonito por dentro mais valioso mais forte mais humilde mais quebrantado mais cheio da graça de Deus é isso que Deus quer para mim e para você durante o tempo da espera Deus nos prepara também para receber o que nós estamos esperando Abraão estava esperando o bebê Isaac Deus estava preparando ele e a Sara para viver aquele tempo de milagre e de bênção e hoje Deus está preparando você e eu também eu quero tanto aquele milagre Deus dá para mim aquela circunstância eu queria tanto que ela mudasse aquela pessoa isso esse milagre e você está pronto para receber? a pergunta é para mim hoje Raquel você está pronta para viver aquele milagre? porque se eu não estiver pronta no meu interior no meu coração estiver ressequido porque eu não estou perdoando porque eu não estou amando porque eu não estou aceitando porque eu estou criticando ter algo errado no meu coração não estou pronta para receber para gerenciar as coisas boas que Deus quer colocar na minha mão não estou preparada um dia Deus falou isso para mim ele falou prepara o teu coração para receber o meu milagre diz o Senhor para mim Raquel prepara o teu coração não está preparado porque eu eu discutir eu discutir com Deus ah mas Deus estou bem estou preparada e Deus falou ah ah está não tem desejo de vingança no teu coração porque você ainda não perdoou não foi completo o teu perdão por aquela pessoa que te feriu e mais coisas que eu vou dizer para você aqui porque são coisas particulares minhas amém como você também tem mas Deus falou teu coração está preparado prepara ele o tempo de espera é um tempo de você preparar o teu coração para receber o que Deus tem para você milagres bênçãos coisas boas transformação restauração restituição virar virão a tua vida mas o tempo de espera é muitíssimo importante porque nesse tempo Deus está ocupado trabalhando o teu coração para você aprender a gerenciar o milagre que ele vai colocar lá dentro da tua vida da tua circunstância da minha circunstância das nossas vidas e circunstâncias olha só então nós temos que entender isso e um dia quando Deus falou para mim preparar meu coração ele falou para mim um tempo depois está chegando um novo tempo porque você preparou o teu coração eu vou te dar coisas boas um novo tempo de Deus está chegando na tua vida então nós temos que entender que Deus tem o tempo dele e que nós precisamos ser guiados a viver esse tempo e nesse guiar de Deus é um tempo de espera mas que quando nós estamos esperando a gente acha que esperar é ficar parado assim inerte não é porque Deus trabalha para aquele que espera como? orando orando não é uma coisa parada é uma atividade você está orando louvando a Deus cantando lendo a palavra trabalhando para Jesus vivendo a tua vida para Deus você está esperando nele é uma coisa ativa é uma atitude e aí Deus também está trabalhando para aquele que nele espera tem algumas passagens que seria interessante você anotar eu gosto muito de Isaías 49 o versículo 23 Isaías 49 versículo 23 diz assim reis serão os teus aios e rainhas as tuas amas diante de ti se inclanarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés é uma palavra que Deus está dando para o seu povo que era cativo que era envergonhado está falando aqueles exaltados vão se humilhar diante de ti saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados quem espera em Deus nunca será envergonhado então continue esperando porque quem espera em Deus não será envergonhado está aqui Isaías 49 versículo 23 outras passagens Isaías 40 dá um pulinho aqui um pouquinho para trás olha só não sabes não ouviste que o eterno Deus o criador né da terra nem se cansa nem se fadiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento ele faz forte o cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhuma força os jovens se cansam e se fatigam e as moças os moços de exaustos caem mais os que esperam no Senhor renovam as suas forças quando você espera em Deus você não cansa pelo contrário as tuas forças e as minhas forças são renovadas a gente sobe como águia a gente corre e não cansa porque estamos esperando em Deus então anota aí Isaías 40 os últimos versículos de Isaías 40 são o versículo do 28 até o 31 depois Isaías 49 lembra que ninguém vai ser envergonhado que não confia em Deus versículo 23 Isaías 64 versículo 4 que diz que Deus trabalha para aquele que nele espera Salmo 147 versículo 11 agrada-te o Senhor agrada-se o Senhor dos que os temem e dos que esperam na sua misericórdia isso agrada a Deus Deus se agrada do homem e da mulher que espera pela misericórdia dele eu tenho que aprender isso mais e você também nós temos que aprender a esperar mais em Deus porque isso agrada a ele quando eu espero pelo mover dele pela misericórdia dele pela graça dele sobre a minha vida e circunstância isso agrada a Deus vamos voltar para o nosso versículo base está no Salmo 27 e é o versículo 14 espera pois pelo Senhor tem de bom ânimo confia espera pois pelo Senhor é o Salmo 27 e é o versículo 14 mas acho legal acho interessante muito bom que o versículo 13 já é um prenúncio está dizendo por que você pode esperar em Deus porque ele está dizendo eu creio que eu verei a bondade do Senhor sabe aonde na terra dos viventes é aqui na terra ainda eu vou ver muita resposta muita coisa boa de Deus na minha família na minha vida na minha circunstância por isso eu posso esperar porque eu posso confiar porque Deus cumpre a sua palavra lê esse Salmo lê essa passagem todos esses versículos que eu te dei Romanos 1,17 Abacuque 2,4 amém Salmo 32 também se eu não me engano é o versículo é o versículo versículo 8 Salmo 37 versículo 8 também são muitas passagens que falam sobre espera vamos fechar nossa Bíblia porque hoje nós falamos sobre esse tema esperar no Senhor nós vamos agora para o nosso intervalo vamos voltar em uma oração pela tua vida daqui a pouco mais eu volto com você bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre a espera mas agora a gente vai orar pedir a Deus para nos abençoar e nos fazer pessoas pacientes para guardar o que Ele vai fazer na nossa vida e é importante porque enquanto a gente espera Ele trabalha por nós um abraço para a Ariana Carvalho ela começou começou o programa que o Senhor Jesus venha falar comigo e com certeza Ele tem falado a Ariana José Carlos Pinheiro um abraço também Cristina Custódio são pessoas que estão aqui no nosso site e aqui assistindo também o programa ao vivo aqui tem outros comentários também aqui está Liliane Vasconcelos está assistindo Jessé Fonseca está falando que a palavra está sendo abençoada Marilda Almeida Marilda Almeida Siomara Pereira e ela fala que tudo é no tempo de Deus é verdade Mesaque Soares também Nelly Reginaldo um abraço aos queridos Nayara Dias pede oração pela sua família Lenizete fala o que a palavra falou o seu coração Liliane Vasconcelos também precisando muito né dessa palavra e aqui tem muitas pessoas ligadas conosco nesse momento através das redes sociais da nossa fanpage e aqui hoje vamos orar com os pedidos que chegaram também a Márcia pede pelo seu matrimônio o Lucas está fazendo aniversário hoje quem fala isso é Isaura e ela fala para a gente mandar um abraço para ele pedindo para que hoje ele tenha muita saúde restauração da sua saúde e portas abertas Deus te abençoe Lucas vamos orar também por você pelo Raimundo para que Deus venha abrir uma porta para ele de emprego e também que ele venha conseguir vender a sua casa vamos orar meu irmão orar com a Socorro Chaves pela sua cura pela sua família e não somente cura dela mas de toda a sua parentela salvação libertação você é intercessor a Socorro continue orando pela tua família amém e Fernanda pelo seu esposo que passou já por duas cirurgias no braço e ainda está com uma dificuldade e vai passar por outra mas nós cremos que Deus vai curar esse braço amém Pai em nome de Jesus nós colocamos a vida do Lucas hoje nas tuas mãos abençoa Pai faz aquilo que o homem não pode que tu somente pode dá ele paz alegria e vitória e muitos anos de vida abençoa o Raimundo Pai na venda desta casa esteja com ele Senhor dê a ele Pai aquilo que o coração dele está lhe pedindo Pai abre portas para o teu filho portas que parecem complicadas e difíceis aonde não há uma tu venhas abrir nós oramos agora pela família da Socorro Chaves traz ali Senhor cura libertação salvação para toda a sua parentela nós oramos agora pelo lar pelo matrimônio pelo casamento da tua filha Márcia ali no Morro da Liberdade Senhor venha curá-la venha restituir venha Senhor trazer de volta o amor e o respeito Pai que foram perdidos Pai em nome de Jesus abençoa o esposo da Fernanda toca nos braços dele com cura Senhor nessa cirurgia que já foi feita mas que haja sucesso e êxito Pai agora nessa próxima cirurgia Senhor venha estar com aqueles nossos irmãos que estão aqui pela fanpage pedindo pelos seus familiares pelas suas causas nós entregamos todas elas nas tuas mãos Jesus e cremos no teu poder Pai amado e oramos em nome de Jesus amém 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 fique na paz fique na graça fique na espera porque Deus trabalha para aquele que nele espera fique na paz e até nosso próximo programa se Deus quiser amém 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 amém